A escultura original Nosso Senhor de Fátima, exposta permanentemente junto à capelinha das aparições, célebres 13 de junho e 13 de junho. Marcos, o culto de Fátima, a imagem é uma das relíquias da instituição religiosa que a mantém visível, mas afastada dos fiéis. Esta escultura é feita nos inícios de 1920. Sabemos que em abril já estava pronta e que o seu encomendante, Gilberto Fernandes dos Santos, tudo faz para que no dia 13 de maio de 1920, a data da primeira aparição da Virgem Maria aqui na Cova de Iria, tudo faz para que a imagem chegue à capelinha das aparições. Não vai conseguir porque as autoridades civis não o vão deixar e aquilo que Gilberto vai fazer é trazer a imagem de torres novas para a Igreja Paroquial de Fátima. É lá que ela fica até ao mês seguinte e ali sim, reunidas as condições da imagem poder vir para a capelinha das aparições, no dia 13 de junho desse ano, a imagem vem para a Cova de Iria e é pela primeira vez entronizada neste espaço. Esta imagem corresponde à descrição dos pastorinhos, mas interpretada de várias maneiras. Podemos dizer que Gilberto Fernandes dos Santos, ao perceber que a capelinha das aparições não tem uma imagem para ser cultuada, entende oferecer uma imagem e dirige-se a Lisboa para, numa casa que venda imagens religiosas, comprar uma escultura. No entanto, percebe que as esculturas que encontra não correspondem às descrições dos videntes. E aí entende que deve fazer uma encomenda de raiz. Dirige-se então a Braga, à Casa Fãseres, em Braga, onde faz uma encomenda de uma peça que possa corresponder àquilo que os videntes descrevem. Não só a ele, ele diz também que interrogou os videntes, mas sobretudo àquilo que foi o grande interrogador, que foi Manuel Nunes Formigão, o padre Manuel Nunes Formigão. É este padre que deixa também uns apontamentos em Braga, na Casa Fãseres, e a Casa Fãseres dá a fazer a escultura a José Ferreira Tedim, que era um dos autores que trabalhava para aquela casa. E ele vai fazer esta escultura a partir dessas descrições, ainda que aproveitando um modelo que já existia, de Nossa Senhora da Lapa, que se venera em Ponte de Lima, e que vai adaptar para fazer coincidir com a brancura da imagem que é descrita pelos videntes, vai retirar a imagem da Senhora da Lapa, um menino que está na nuvem, porque não corresponde àquilo que os videntes descreviam. Portanto, nós podemos dizer que a imagem corresponde àquilo que é a descrição, ainda que tenha um arquétipo, uma imagem inicial que lhe dá origem do ponto de vista da reforma. Natural de Torres Novas, Gilberto Fernandes dos Santos é o primeiro grande investidor da Copa da Iria. Ele próprio escreve ao padre Manuel Nunes Formigão, ao bispo de Leiria dessa época, a Dom José Alves Correia da Silva, a pedir informações, a saber se pode fazer as espagelas, se as espagelas já têm autorização para poderem ser oferecidas ou até vendidas aos peregrinos. Ele próprio vai fazer os primeiros versos que são cantados, o primeiro avé de Fátima é da autoria deste Gilberto Fernandes dos Santos. Portanto, é um homem altamente empenhado nos inícios do culto de Fátima e a ele se deve esta iniciativa de oferecer uma imagem aos fiéis. Tudo vai mover, desde ir a Lisboa, ir a Braga, falar com a casa onde vai encomendar a escultura, com o próprio escultor. Ele, mais tarde, numas memórias que vem a publicar, 30 anos mais tarde, nos anos 50, diz que falou com o próprio escultor. Não deixou de se mover para que o culto à Nossa Senhora de Fátima pudesse vingar ao longo de todas estas gerações. Se, de facto, os peregrinos de Fátima têm um ícone fundamental, que é a imagem de Nossa Senhora de Fátima, deve-se a esta iniciativa de Gilberto Fernandes dos Santos. Dizia-me que não têm qualquer referência familiar conhecida no Santo Baio de Fátima. Nós não conhecemos familiares desta figura tão importante. E até deixo o repto, se alguém sentir ligação próxima a esta figura, que nos possa contactar, que possa contactar o Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, para que possamos, enfim, aprofundar a biografia desta personalidade tão ligada ao Santuário de Fátima. Aliás, há muito tempo que procuramos uma escultura pequenina, que, ao mesmo tempo que foi feita a escultura que foi oferecida para a Capelinha das Aparições, sabemos que também foi feita uma pequenina para uso pessoal de Gilberto Fernandes dos Santos e que, infelizmente, nunca conseguimos localizar. Seria, neste centenário, uma boa oportunidade para tentar localizar essa peça pequenina, que tanto nos poderia vir a aprofundar o conhecimento sobre a iconografia também de Nossa Senhora de Fátima.